Baiana critica cantor Ivete Sangalo por fazer separação de classe no carnaval. A Baiana já alugou o Elefante Branco, um grande local para fazer uma festa particular, enquanto os trabalhadores mais simples da Bahia ficarão sem carnaval. E aí, galerinha do meu Brasil, tudo bem? Raquel da Bahia, beleza? Creusa? Indignada, não escondo isso. E eu queria transparecer isso para vocês. É mesmo, é? Vi a polêmica aí do Igor Canário com Ivete Sangalo sobre a questão do carnaval. Fiquei abismada só em saber, né? Que a bonita da Ivete Sangalo, que está rica feito Satanás, todo ano ganha dinheiro no carnaval. Oh, meu Deus do céu! Vem aquela bonita, tu não tem terra em Marte, não? Compre um terreno logo, logo. Oxe, é tanto dinheiro que vai enfiar onde? Não sei. Vida que segue. A bonita acha que tem pouca grana, né? Meio a pandemia. Essa resistência não, se vai ter carnaval ou não. Muitos estados, cidades já desistiram. Salvador ainda está em pensamento. Vou desistir ou não? Pensa o governador, porque sabe, ó. Hora de encher o bolso, é a hora que entra dinheiro aqui. Mas não. Não vai ter carnaval. Muito provável. Penso eu. Então o pobre se lascou. Porque o pobre que vende, bota suas caixotes, faz um x na calçada dias antes, semanas antes, para poder colocar uma caixa para vender cerveja, churrasco, churros, o que for. O que for, os caras fazem dinheiro. São cento e poucas paeiras e ferias nós temos na nossa Salvador. Mas não vai ter carnaval. Então a gente, nós, solta aeropolitanos, os baianos, não vamos pular nem na pipoca. Porque somos pobres, miseráveis mesmo e a gente não tem dinheiro para pagar badá. Penso eu, cara. Mas a bonita da beveta, né? Já alugou um elefante branco, o centro de convenções, para poder fazer o carnaval dela. Porque a gostosa tem dinheiro. Viu a água bater na bunda? Ela pode muito bem sustentar. Governador Rui Costa, vem cá. O que essa conversa é essa? Ela é melhor que eu, que os outros baianos, solteiro, politano, aonde? Não sei. Porque a beveta pode fazer carnaval e não podemos. Já que não vai ter para um, não vai ter para ninguém. Sejamos justos, isonomia, viu bonito? Viu? Já que quer continuar com essa mentira, essa hipocrisia e já não terá carnaval, faça o favor também de não permitir andar com a gostosa da beveta. Ela pode ter o dinheiro do satanás. A mim não quer dizer nada. É uma falta de respeito com o cidadão. Entendeu? É uma falta de respeito e mostrar na nossa cara assim, ó. Esfergar a desigualdade. Não vai ter essa merda aqui não, viu? Não vai ter essa merda aqui não. Vêveta bonita, isso só mostra quem você é. Fazendo a separação assim, ó. Desigualdade. Eu posso, eu sou gostosa, bonita e o pobre que se lasque. E aí? O que você acha desses famosos que fazem festas particulares e separam as classes sociais? Na Bahia está acontecendo bastante isso. Tem cantores que estão viajando até para outros estados para poder fazer seu showzinho. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E o que você acha dessa baiana valente? E aí? E aí? E aí? Obrigado.